Oi gente! Esse vídeo está sendo patrocinado pelo Honey Game. O Honey Game é um aplicativo que te permite ganhar dinheiro apenas compartilhando sua conexão de internet através do seu Android, Windows ou Mac. É uma maneira segura de ganhar facilmente uma graninha todo mês. É claro que você não vai ganhar rios de dinheiro, mas você vai ganhar o suficiente para comprar aquele joguinho no Steam ou até mesmo pagar na salidade da Netflix. O aplicativo é super seguro e ele só vai usar a tua conexão com a internet. Seja para coletar dados para empresas de comparações de preço ou até mesmo para checar se tem produtos piratas sendo vendidos na sua região. A Honey Game jamais vai acessar nenhum arquivo do seu celular ou PC. No site deles, eles têm até um sistema que prevê o quanto você pode ganhar por mês com o aplicativo. Além disso, lá eles explicam bem o porquê de usar o Honey Game. Além de te dar uma graninha, isso ajuda a internet a se tornar um lugar cada vez melhor. Para começar a ganhar dinheiro utilizando o Honey Game é muito fácil. É só ir no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar utilizando o código Janela da Rua, tudo junto e baixar o aplicativo. Ah, e com esse código você já começa com 5 dólares para gastar como quiser. Baixou? Então vamos para o vídeo. Para quem acompanha esse canal aqui há algum tempo já deve ter percebido que eu sou muito fã do Bom Dia e Companhia. Primeiramente, porque foi um dos principais programas responsáveis por deixar minha infância mais feliz. E eu sei que há de muitos de vocês também. Quem nunca torceu para o Playstation, né? Pô, super chato, saudades. Que esse canal aqui viralizou. E eu só tenho a agradecer ao Silvio Santos por nos presentear com esse programa maravilhoso. Nossa, eu era viciada. E a todos vocês que me acompanham desde então. E no vídeo de hoje, para relembrar ainda mais dessa que foi uma das melhores fases de nossa infância. Com certeza. Eu quis trazer para vocês alguns momentos de vergonha alheia no Bom Dia e Companhia. E se você achou interessante o vídeo de hoje, já deixa teu like aqui embaixo. Deixa o like aqui embaixo também. E me sigam lá no Instagram se quiserem também. Vamos seguir, vamos seguir todo mundo. Agora que eu já falei o que tinha para falar, é melhor a gente logo começar. Ah, ele até rimou. Nada melhor que já começar falando... De treta. Falando não, na verdade mostrando, o Com a Silva Brava Anel, a filha do Silvio Santos, é uma ótima apresentadora e como ela é preparada. Essa mulher eu não vi. Essa mulher eu não vi. Ela mostrou um bagulho. Mano, não, 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 véi, não. Gente, que me senta aqui. Não é possível, véi. Cara, não, não é possível. Mas a Silva Brava Anel é isso mesmo. Quando o assunto é passar vergonha, é com ela mesma. Cara, é que para mim é muito estranho colocar uma pessoa mais velha para apresentar o bom dia em companhia. Tem que ser um pré-adolescente ou a Maisa, a criança, entendeu? Como aconteceu recentemente, quando ela induziu uma criança ao erro, o que fez a coitada perder o prêmio. Nossa, minha filha. A primeira ia ficar muito puta se eu fosse a mãe da criança. Nossa. O que essa doida está fazendo? Ela falou rosa, cara. A segunda? Roxo. Ele falou rosa. Deu merda. O que que eu falo? O que que está acontecendo? Miguel, eu vou te dar uma dica. Papai Noel ali no gingado. Esse aqui é o roxo ou o rosa? Que cor você quer no dois? No primeiro, rosa. Então, já está aqui. Isso é roxo. Então, esse aqui também é roxo. Como assim? Esse aqui também é roxo? Ela que deve ter perdido as cores lá atrás. A criança ia acertar. Caraca, que ódio, meu. Que sacanão. Eu estou puto pelo Miguel, cara. Estou puto. Como assim? Como assim? Ela que errou os negócios. Eu não posso falar. Eu espero você de novo aqui para brincar com a gente, tá bom? Coitada de ser criança. Podia ter ganhado. Um beijo grande para você. Para a sua vovó, até uma próxima. Tchau, Miguelzinho. Além disso, em uma outra ocasião, ela causou o maior clima ao vivo com os coitados dos outros funcionários, que só queriam ter seu dia de trabalho, hein, pai? Que merda vai acontecer, velho? Felipe, vem cá. Vem cá. Vem cá. Tá bem? Vem cá. Robinho, vem cá. O que está acontecendo? Eu estou... Por acaso, você sabia que eu não viria trabalhar na segunda-feira? Ah, velho, ela tem que estar em sol vivo, mano. Ah, que sacanagem. Não estou lembrada, não. Não te avisaram? Que dia foi isso? Em sol vivo? E você avisaram que eu não estaria aqui na segunda-feira? João, a minha gravação está errada. Você não sabia que eu não estaria aqui, que a gente não ia ter programa na segunda-feira? Mano, o que está acontecendo? Você sabia ou você não sabia? Nossa, se uma mulher falasse isso no domingo, eu ia ficar muito brabo. Você também não sabia? Você não avisou, Fernanda? Cara, isso foi a coisa mais idiota que eu já vi. Ela lavando roupa suja no meio do programa. É. Vou fingir. Aham. Você sabia que não ia ter programa na segunda-feira? Agora eu não sabe, né? Cara, que desnecessário, velho. Eu não sei o que aconteceu, mano. É meio desnecessário, mano. Você, Alê, sabia? Equipe, vocês sabiam? Vocês ficaram que nem idiotas andando pelo corredor? Que nem idiotas! Vocês ficaram que nem idiotas andando pelo corredor? Só para saber, um beijo para vocês. Meu Deus, eu acho que vocês funcionarem na frente da tela, velho. Tem que conversar com a conversa com outra pessoa, mano. Porque, ó, eu estou... Mano! Para completar os momentos vergonharia da Silvia, teve uma outra ocasião que eu nem preciso falar nada. Só olha aí que entrada que eu falo. Essa aí é a camada mais profunda da Deep Web, meus amigos. Ai, ela está com o pé quebrado. Ai, Rolandinha, que saudade, mano. Olha! Eu! Eu ali! Pera! Eu! Ele me colocou ali! Ele me colocou... Bom dia! Ah, não achei vergonha ali, Elion. Tudo bem aí? Aqui tudo super ótimo, tudo maravilhoso. Já cheguei voando... Já voou, já vai embora, filha. Meu Deus, parece que ela está vestida de saco plástico, né? Papel alumínio. Eu tenho a pena daqueles que acompanham a Silvia hoje em dia, porque, na nossa época, o programa era apresentado pelo incrível Yudi e pela belíssima Priscila. Ai, eu adorava eles. E só de lembrar, já bate aquela sensação gostosa de nostalgia, que, vamos admitir, dá até vontade de chorar quando lembramos que esse tempo não volta mais. E justamente nessa época, o programa nos presenteou com várias pérolas que jamais deverão ser esquecidas. A época do Playstation. E digamos que eu estou fazendo minha parte aqui. Um dos momentos mais engraçados foi quando o Yudi, todo empolgado, fez uma pergunta a um participante e recebeu uma resposta que eu acredito que ele não esperava. Alô? 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 A cara da Priscila. Oi, Henrique, tudo bom? Eu adoro que ela fica do lado rindo assim, tipo... De onde você fala? São Paulo. São Paulo. Que bonitinho, Zé. Nome do seu bairro, você sabe? O Tururi. Eu acordava cedo só para olhar esse programa. Você está achando o Boudin Companhia legal ou demais? Legal. Criança sincera, né? Não. Não. Toma, Yudi. Tá legal só? Ah, cada um tem sua opinião. Cuidado. É possível, muito bom. Verdade. Foi quando um outro participante estava participando de uma prova de adivinhação e conseguiu, de uma forma bem burra, tirar a paciência do Yudi. Nossa, imagina, velho. Imagina. Demais. Coração. É o que esse daqui? Eu não entendi. É o hotel. Coração. E agora, fala a resposta para a gente. Coração. Agora, junta com essa daqui. Cora. Cora? Muito bom. Não, Vida. O Yudi falando merda ao vivo. O Yudi era um cara que gostava de passar por uns momentos assim. E em uma outra ocasião, ele todo empolgado, como de costume, levou um choque em uma das provas e ficou todo desconfiado. Tadinho. Estou estreando hoje a prova bilhote. Bilhote. Ah, eu ia adorar fazer um programa infantil. Então você, Tadadinho, liga para a gente para poder ter essa prova, tá bom? Vamos explicar que é super fácil. Nós temos seis mamães aqui, ó. Tem número um, número dois, número três, número quatro. E não foi só o Yudi que passou por essas situações. A Priscila também protagonizou alguns momentos engraçados. Como aquele que muitos de vocês devem se lembrar do garoto que pediu mil reais e ganhou um prêmio não muito bom. Ah, teve vários, mano, que dava dó. Desculpa, pediu um prêmio, o cara ganhava o jogo da vida, mano. Coitado. Mil reais é sempre melhor, né? Não tem, tipo, é mil reais, cara. Um, é dois, é três e... Mil reais, mil reais, mil reais. Olha, o submarino. Nossa, que legal, hein? Nossa, que legal, hein? Legal, hein? Aproveitando que a gente falou disso, outro momento engraçado foi quando um outro participante pediu um Playstation e ganhou aquilo que ninguém queria ganhar. Eu tenho esse ano da vida, não é legal. Imagina só, ganhar um jogo da vida ao invés de um Playstation. Uh, eu ia chorar. Jogo da vida. Ah, que pena. Imagina os donos, os criadores do jogo vendo isso. Gostoso, Bernardo. Não gostei. Que desconfortável. Fazer o quê, né? Você fodeu. Ah, é muito fofa, meu Deus. Muito fofa, né? Agora ela tem a minha idade e eu não vou sair daí. A Maísa falou igual pela, né? Quando foi botar ela pra apresentar. Ah, o cara do vermelho, o cara do vermelho, não. Eu vou ter que escutar isso de novo, velho. No ouvido, eu vou morrer. Não, é que a Maísa fala isso. Depois de tudo, é algo impagável. Que carrinho você escolhe, Alessandro? Eu fico chocado como é que uma criança desse tamanho, velho, conseguia apresentar um programa de televisão com ele. Que tristeza. Tadinha, derrubando as bolinhas do bagulho. Eu não aguento mais. Para, por favor. Ai, a criança vai parar de gritar. Meu Deus, eu ia ter um treco dessa criança gritando atrás. Não cansou? Vermelho, vermelho, vermelho. É vermelho, não é o vermelho. Vermelho. Tá bom? Amarelo, olha o amarelo. Eu estou com dor de cabeça, tá? Eu quero me agredir nesse momento. Vermelho, vermelho, vermelho. Como é que, como ela não xingava, né? Porque uma criança, a gente fala, ai, como tá chato, sei lá. Vermelho, olha, o vermelho ganhou. É, o vermelho ganhou. Glória, adeus. Glória, adeus. 3, 2. Entendi. 3, 2. 3, 2. 3, 2. Nossa, essa criança deve ser muito chata. A mesa tava nervosa, Tadinha. Aqui, ó. Playstation. Playstation. É uma, dia, três e já. Playstation. Playstation, Playstation. 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 Você é o jogo da vida. O joguinho da vida, mano. Topzera. E vamos finalizar com a frase do seu José Que para quem não sabe Faleceu semana passada Infelizmente Mas o que realmente importa é que sua passagem no Bom Dia e Companhia Marcou demais E ele não será esquecido Trazer aquela mensagem do dia Ai eu tinha uma cocota Dá um beijinho Obrigada Chico Muito bem A mensagem é a seguinte Quando cresceres Teu futuro será brilhante O Yudi está de hack ali Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo E deixar o seu gostei logo agora E comenta aqui embaixo também Temas para os próximos vídeos Nossa adorei eu assisti a muito Bom Dia e Companhia Tenho pena das crianças de hoje em dia Porque vocês tem uma apresentadora horrível E Cartoon Geek faz vídeos maravilhosos Gente eu amo ver Esses vídeos antigos De programas antigos de TV Principalmente Bom Dia e Companhia E eu adorei me ver também ali no meio do vídeo Tchau 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 Tchau